Que o atual governo tem gerado bastante insatisfação nas pessoas não é novidade pra ninguém. E desta vez quem resolveu desabafar, abrir o coração e dizer tudo o que pensa a respeito disso foi o apresentador e humorista Danilo Gentili. Ele falou tudo, sem papas na língua. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, esse aqui é o Pé de Pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece aí no nosso dia a dia, no mundo da atualidade. Sem mais delongas pessoal, estou aqui na rede social Twitter do Danilo Gentili, perfil arroba Danilo Gentili onde ele disse nesta data de 6 de outubro de 2023 o seguinte, abre aspas O gabinete do ódio do PT está atuando a todo vapor. Porém, diferente de quando era o gabinete do ódio do Carluxo agora não vemos a imprensa fazendo listas, denunciando nomes nem matérias sobre isso todo dia. 90% da imprensa mainstream faz parte do gabinete do ódio do PT e vai atacar qualquer um que criticar o atual governo, disse o apresentador Danilo Gentili. A sua postagem chegou em mais de 1 milhão de pessoas pessoal, isso apenas em um dia. E a gente pede que você, se gostou do que ele falou, compartilhe para mais pessoas ficarem sabendo. Deixem um like e compartilhem o vídeo. É isso aí, faz com o Pé de Pano, disse? Muito obrigado. Acabou!